Olá pessoal, aqui é o Dani McQueen e hoje eu estou aqui no Rowview e essa casa está maravilhosa, é muito linda é do Deco Roblox, eu vou deixar o link do Youtube dele na descrição para vocês checaram, ele faz umas coisas muito lindas eu desejaria que o Deco deixasse o Speed Building de suas criações mas ele não deixa o Speed Building, ele só mostra as suas criações está muito linda, e esse jogo gente está muito legal é um jogo que você pode fazer casas e vender suas casas no mercado e também você pode ter um negócio, é um jogo muito educativo para as crianças para ensinar elas a ter um negócio, gente eu posso colocar na mesa e posso dar para alguém olha que legal, gente o jogo está ficando mais realístico, está muito legal e hoje eu vou ensinar para vocês 8 maneiras de ganhar dinheiro esta época de Halloween está perfeita para ganhar dinheiro pessoal perfeita porque Halloween está dando um montão de dinheiro se você faz Trick or Treat ok? então eu vou ensinar para vocês como é que ganha dinheiro deixa eu colocar essa comida, esse prato aqui na lavadora e vamos lá pessoal gente, olha a casa do Deco por fora, que linda olha a casa, maravilhosa, verdade? muito linda ok, a primeira técnica é Trick or Treat gente, cada casa tem uma vasilha dessa para você buscar canji você pode escolher a cor que você quer e se você conseguir 10 canjis, você ganha 10 mil dólares ok? então você pode fazer isso várias vezes ao dia todos os dias, quantas vezes você quiser só você sair do servidor e fazer outra vez ok? e você pode pensar, onde que eu vou buscar canji? não tem nenhuma casa ok, eu uso o chat, gente o chat me ajuda a buscar canji eu escrevo no chat Trick or Treat o canji, o please canji e o pessoal vai e teleporta a mim por exemplo, eu escrevi em cima alguém me dá canji, por favor eu só necessito uma mais porque eu necessitava uma só então a pessoa vai vir e teleportar a mim e me vai dar olha aí gente ela pediu para teleportar, eu aceitei e ela me vai dar doce então essa é uma maneira de pedir pede no chat, pessoal escreve canji please canji please e o pessoal vai teleportar olha aí gente, eu tenho 10 mil dólares ok? usar o código ok? Robbill está dando 5 mil dólares para esse código aqui Spook Village 2021 então está dando 5 mil dólares usa o código, gente submete 5 mil dólares então você já tem 15 mil ok, buscar um tesouro você pode buscar um tesouro eu tenho um vídeo que eu fiz que eu busquei um tesouro no reveal se você encontrar esse diamante você ganha 10 mil dólares cada pessoa é uma vez só, gente mas 10 mil dólares olha aí como eu vou clicar nele eu ganhei um badge e ganhei 10 mil dólares tá vendo? ok, trabalhar, gente não é impossível ganhar dinheiro sem trabalhar verdade? então aqui nessa maleta você vai encontrar trabalho você vai buscar o emprego e tem várias maneiras de ganhar trabalho eu vou passando para vocês verem tem essa comida rápida tem o hospital que é o lugar mais divertido para trabalhar ok? não é um dos melhores pagados mas é o melhor lugar em questão de divertir é muito divertido trabalhar aí, gente tá muito legal eu fiz um vídeo da atualização e mostrei essa escola que você tem que corrigir as provas de matemática dar resultados de matemática e se você está aprendendo matemática também você está na matemática então é um lugar legal para trabalhar isso é uma pizzaria isso é a coisa de polícia, gente então esse está legal eu vou mostrar para vocês como trabalha aí dentro porque está em inglês então você vai buscar um lugar para sentar olha a menina tem o cabelo igualzinho meu você vai buscar o lugar para sentar você vai imprimir aqui nessa máquina está tudo em inglês pessoal você vai imprimir e aí você vai estar escrito aí murder então você vai clicar em murder aí do outro lado tem os nomes aí é só fazer isso imprimir e buscar o nome e você já começa a ganhar dinheiro aqui esse é TIF ladrão você vai clicar em TIF e é facinho gente de trabalhar nesse lugar aqui tem esse trabalho estou passando outra vez tem a sorveteria e tem o banco também e também tem o taxa esse lugar aqui é bom para ganhar dinheiro mas você tem que saber dirigir ok? dirigir muito bem então é um lugar bom para ganhar dinheiro e o banco também gente outra maneira de ganhar dinheiro é fazer inversões pessoais a inversão é uma ótima maneira de ganhar dinheiro por exemplo eu vou resgatar minha inversão eu investi 500 mil dólares em 5 dias eu ganhei 200 mil dólares eu vou receber 700 mil ok? deixa eu resgatar olha aí eu recebi 700 mil e aqui você pode fazer uma inversão de qualquer quantidade que você quiser por exemplo eu vou fazer 5 mil dólares então se você fazer uma inversão de 5 horas você vai receber 30 mil ok? se você fazer a inversão de um dia você vai receber 80 mil 3 dias você vai receber não 80 mil não desculpa 1.200 e 5 dias 2 mil gente eu estou olhando o valor no lugar errado ok? é nessa parte azul não embaixo na vermelha porque isso é muito muito dinheiro então você pode fazer a inversão de 5 mil para começar e depois você pode aumentar por exemplo eu faço a inversão de 500 mil então eu ganho 200 mil porque eu faço a inversão de 5 dias sempre entendeu? porque eu tenho mais dinheiro mas você pode começar de mil dólares de 5 mil de quanto você tiver se eu fizer de 5 horas são 50 mil se eu fizer de 1 dia são 100 mil se eu fizer de 3 dias são 150 e 5 dias são 200 eu vou enviar a inversão então eu volto aqui depois e busco dinheiro recebo meu dinheiro e mais extra então eu tenho que ver 119 horas ok? são 5 dias e eles me vão dar 700 e eu dei para eles 500 ok como ganha bônus bônus ou propina ou gogeta gente você vai trabalhar aqui só você tem que clicar ver o que ela quer retirar escolher o número e clicar no que ela quer fazer retirar ou depositar então você vai trabalhar desde quando você tenha 5 até 25% então de 5 até 25% de bônus aqui em cima tá em 8 minutos cada 8 minutos eles te dão bônus olha aqui gente por 25% eu já estou ganhando 2.263 de bônus mais o dinheiro que eu ganhei gente então quando eu tenho 25% eu posso sair do trabalho não posso sair não posso eu não termino o trabalho ok eu só saio me vou a casa e vou fazer minhas coisas como eu vou fazer as coisas que eu necessito minha casa então sem terminar não termine tem um botãozinho aí mostrando terminar não termine o trabalho você somente transfere a sua casa quando você tem 25% porque aí você continua ganhando dinheiro a cada 8 minutos você pode tomar banho tranquilamente fazer suas coisas pode dormir enquanto está passando esse tempo pode cozinhar ou fazer festa fazer roleplay o que você quiser pode trabalhar no outro no seu negócio enquanto você tem 25% pode ver televisão também quanto você tem esses 25% tá vendo e quando mudar ok eu tenho 3.888 então ele me deu 1.624 mais de gorjeta porque eu estou mantendo em 25% então eu posso outra vez dormir cada 8 minutos enquanto não baixar e essa coisa vai baixando e vai chegar a 10% a 9% então quando chegar a 10% você tem que voltar a trabalhar e subir a 25% o negócio gente então o negócio é muito bom aqui nesse lugar você pode comprar o passo de negócio que é 349 robux ou 50 mil dólares do dinheiro do jogo ok então você pode vir e montar uma empresa eu tenho diamante mas você pode começar com qualquer outra coisa vendendo livros vendendo roupa o que você quiser mas é muito bom ter um negócio eu aconselho o negócio gente que você ganha muito dinheiro então eu tô eu tô trabalhando no banco e estou cuidando do meu negócio gente eu tenho 3.4 milhões de dólares outra maneira de ganhar dinheiro é vender casas aqui no mercado você pode vender casas e você pode comprar casas então todas essas casas estão vendendo e você pode vender e comprar esse é o passe pessoal pra você fazer você tem que comprar um passe que é o passe VIP que é esse aqui que é 349 rowbox então esse passe que vai dar oportunidade de ter uma tag gold em cima vender no market e dar dinheiro pra cada pessoa em cada 20 minutos ok pessoal então isso é todo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreve no canal aperte o sininho que eu venho trazer todas as atualizações do rovilo e outros jogos bye bye